DLZ TV direto do Teatro Municipal de Dracena no espetáculo do espaço de dança, vida e movimento. Brava, mecânicas em geral, injeção eletrônica, peças e serviços automotivos. Atendemos no endereço Rua Alessio Perosso, número 368, telefone 3822 4773. Brava, automecânica. Angélica, você é aluna do espaço de dança, vida e movimento e vocês se prepararam bastante para se apresentar nessa noite? Sim, me preparei bastante, assim como as demais alunas. Praticamente o ano todo a gente está se esforçando bastante e essas últimas semanas, esse último mês, a gente está se esforçando muito para poder fazer uma boa apresentação. Um grande público compareceu ao Teatro Municipal Aécio de Felflora para assistir o espaço de dança, vida e movimento na sua apresentação. Gabriela, você que vai dançar daqui a pouquinho, foi convidada pela Nayara para dançar aqui com ela. Qual a expectativa desta noite? É a melhor de todas, né? Espero que o público goste e que seja bom, porque foi uma coreografia que a gente montou em conjunto, já faz um tempinho que a gente está ensaiando ela. Então, espero que o público goste, né? É uma coisa diferente, meio que uma mistura de dança da dança do ventre, tem um pouquinho do balé e tal. Então, a gente vai fazer alguma coisa assim, espero que o público goste. Nayara, você é professora de dança e ver todas as suas alunas aí no palco deve dar um orgulho bem grande, né? Muito. É muito gratificante e um prazer enorme dividir o palco com elas e ver a dedicação delas se tornando realidade. O espetáculo Além da Imaginação trouxe convidados de Presidente Prudente para brilhantar ainda mais a noite. Jonathan, você como proprietário do espaço de dança, vida e movimento, como que é ver nessa noite todo o resultado de um trabalho de um ano todo? Sem dúvida, é magnífico a gente estar vendo o esforço que as meninas estão fazendo, o trabalho de um ano dentro da escola. A gente vê elas se esforçando, elas vê elas trabalhando, treinando em cima do espetáculo e agora está dando tudo certo, graças a Deus. Agora nós estamos aqui com um monte de menininhas que acabaram de dançar, né? Vocês saíram do palco agora há pouco e agora eu vou falar com a Giovana. Giovana, foi legal apresentar aqui hoje? Qual foi a sua emoção lá em cima do palco? Ah, fiquei com um pouco de medo, só que foi legal. E vocês meninas, vocês gostaram? Sim! Foram apresentadas diversas coreografias do Jazz Albano Clássico. Tânia, dá bastante orgulho ver uma filha de 4 anos já em cima do palco, né? Ai, muito, muito. Eu creio que é o sonho de todas as mães, não é? Que tem menina, mãe de menina. É o sonho. Então, assim, hoje eu posso dizer que esse sonho está sendo realizado. Você acredita numa coisa dessa? Rebeca, você com uma filha de apenas 4 anos e ela já está esbanjando todo esse talento lá no palco, qual é a emoção? Olha, eu me sinto muito orgulhosa por ser mãe de uma criança de 4 anos participando de um espetáculo tão maravilhoso como esse. Que é o sonho de toda mãe vendo sua filha se tornar uma bailarina. A noite do Além da Imaginação realmente foi Além da Imaginação. Foram mais de 16 coreografias, homenagens e teve até casamento. DLZ TV, direto do espetáculo Além da Imaginação, realizado pelo Espaço de Dança, Vida e Movimento. DLZ TV, direto do Espaço de Dança, Vida e Movimento.